Ai, trocou? Bora pra piscina Bora Tá Então você vai pra casa? Eu vou pra casa e trocar Ok, então eu espero lá na piscina Tá, tá, tchau Tchau Nossa, que anel estranha Nunca tinha visto ela desse jeito Come on Mas como você pode ter acontecido comigo? O que você fez antes de vir a série? Nada, eu só peguei o anel. O anel! Não, eu tô saindo meu dedo. Eu vou te ver com o azeite.